Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Depois de sofrer, depois de passar mal, depois de correr muito atrás e conseguir mais 35 tokens Eu venho fazer aqui com vocês hoje o Player Pick de Icon da Copa do Mundo Então assim cara, eu passei muita raiva pra poder fazer isso aqui A gente pode tirar 1 entre 3 qualquer Icon da Copa do Mundo Eu espero que seja um cara usável Então a gente tem aqui 10, temos aqui 20, temos aqui 30, temos 35 tokens pra mudar a história desse canal Pra fazer com que valha a pena todo o nosso esforço Eu acho que ninguém teve essa coragem de pegar isso aqui porque a grande maioria de vocês pegou o Vieira Eu peguei o 10, o 20 vezes, 3 vezes, 84 mais né, o 3 pacote 20, 84 mais Que não veio nada e agora aqui tá a nossa chance de brilhar Então assim, eu vou distribuir aqui e a gente vai abrir esse pacote Pra você que é novo por aqui rapaziada, não sai sem deixar o seu like A gente tem 3 vídeos aí todos os dias tá, cobrindo o conteúdo do Fifão, te mostrando o que tem de novo Te mostrando as melhores opções também do que pegar Então tudo que eu te peço em troca aí é o seu likezão Vou terminar aqui o DME e a gente abre essa parada Tá finalizada a parada e quando alguém te perguntar, ou pra você saber também Você sabe o que que custa 35 tokens? Mano, é mais ou menos ali 10 anos de vida, tá? Mais ou menos 10 anos de vida é o custo aqui desse player pick Então agora eu vou tampar ele, bonitão aqui, 3 E a gente vai levantar a mão pro céu e vai pedir pra EA mandar um atacante brabo Eu quero um atacante brabo Na verdade qualquer um que for usável tá bom, mano Cara, eu não quero me decepcionar, véi Sem enrolação já apertei, que suma Sumiram-se todos, sumiram-se todos Beleza, são 3 caras da Copa que tão ali atrás e a sorte foi lançada, véi Eu te desafio a acertar pelo menos um deles aí nos comentários Um deles, na minha opinião, vai ser o Crispo Então vamos começar aqui mostrando o primeirinho, rapaziada Vamos arrastando ali de baixo pra cima Eu tô com o coração amigo, sabe? Coração palpita, palpita, palpita E hoje eu não vou jogar com esse icon Com a estreia dele vai ser em outro momento, hein Então vamos lá, rapaziada Que não seja posicionamento Em 90 de passe e 61 de físico Até agora ele pode ser legal, tá? Até agora ele pode ser legal Por 90 de passe já tem meio caminho andado Então se for um meio, meio atacante, tá legal Não vai ser nenhum dos melhores, eu acho Por ter só 61 de físico Tá com a cara daquele mexicano, véi Mas eu acho que não é Vamos revelar um pouquinho mais E dar uma olhadinha aqui agora Na finalização dele, hein? Finalização 83 é uma bosta É ruim Primeiro aqui já foi ruim Já começou a dar a coceira aqui já, mano O Ticari já Coça, 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 coça Eu pensei que era bom Mas a finalização 83 Já pode correr pra escolina Já é um que foi jogado totalmente no lixo É pra correr 99 Que pra mim não vai virar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na velocidade Mas deram 87 Condução É o Bergkamp, eu acho, mano Tenho quase certeza que é o Bergkamp Vamos tentar dar mais uma acertada nele aqui Olha lá, ó A cabeleira dele Ele é 92 E olhando assim, eu não sei quem é, não Juro pra vocês Vamos arrastar um pouquinho de lado assim, ó Ó a bandeira A bandeira italiana, amei Não, é o Baggio, véi É o Baggio Baixo Pô Ele tem 5 skills Mas finalizando 83 Pra mim não é a melhor opção De curiosidade Eu vou olhar aqui com vocês Quanto custa Roberto Baggio O Baggio custa 215 Assim, até agora é ele, né? A gente não sabe quem são os outros Até agora é ele Vamos do ladinho, rapaziada Vamos lá Um passe legal Um passe legal Que não seja posicionamento Pelo amor de Deus Vamos Eu preciso de 75 de passe E 80 de físico É ruim, né? Ai, 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 ai Que tristeza no coração Será que o Baggio vai assumir o lugar do Ronaldinho, Tim? Mano Caraca 75 de passe É ruim demais, hein? A menos que ele seja assim Um atacante assim, ó Pauleira na muleira mesmo Tá ligado? Então ele pode ser um atacante Um atacante pauleira na muleira Mas 80 de físico Me deixa um pouquinho com o pé atrás, hein? Vamos arrastar a mão um pouquinho Finalização é 88 Ai, ai, me odeia, velho É só isso que eu tenho pra falar Ai, ai, me odeia Ai, ai, me odeia, velho A menos que ele corra aqui uns 95 Se ele correr uns 95 Ele chega, velho E por acaso você estiver ouvindo um ruído aí É porque o pessoal tá fazendo um assentamento de terra ali do lado É isso Vamos lá Parou Que incrível Vamos, vamos, vamos Velocidade 86 É pra acabar, mano Nossa Ela seleciona a deda Assim, os piores, ó 80 Não, esse aqui não presta É pior Muito pior do que o Baj O cara corre 86 É condução 82 Ele só tem uma perna O que é isso aqui? Não tô entendendo, não Vamos lá Overall dele 90 É o close, eu acho É o close Eu falei que eu queria um atacante Ela tá me mandando mesmo um atacante Mas esse eu não quero não, ei Close eu não quero não, velho Mas sim Nós dois aqui nesse último Vai, Ezinha Nós dois nesse último, Ezinha Faz a boa pra mim, velho Por favorzinho Por favorzinho Senão eu vou ter que escolher o Baj Aqui, cara Ai, ai, ai Serão mesmo Eu tô com mal pressentimento Tá, rapaziada Só isso que eu tenho pra dizer Vamos lá Esse aqui eu vou começar Arrastando de baixo pra cima Eu quero ver um pedacinho Do cabelo dele, velho Só um pedacinho Só um pedacinho Ó Ele pode ser um 88 Eu acho que ele é ruim Pelo cabelo ali Eu acho que é ruim, hein Pelo cabelo ali é ruim, eu acho Ele pode ser um 88 Eu acho que é uma bosta Eu acho que é o Bear Cup Deixa eu arrastar de volta aqui Porque meu coração já parou já, mano Vamos lá Vamos lá revelar logo Essa bosta Olha lá o passe Passe 90 E o físico 63 Em 50 tons De poder ser legal Mas Tá com a cara do Bear Cup Eu acho que tá com a cara do Bear Cup Você que sabe quem é esse cara Deixa aí nos comentários 63 de físico Eu acho, mano Eu acho que ele é o Té O Hernães, velho O pai do Titiarito Tenho quase certeza Quê? Ah, não, mano Não, é sério Gastei minha vida pra fazer essa merda aqui, mano O cara chuta O cara chuta 78, velho É o Laudrup Ah, não É sério Nossa senhora Nossa senhora Por que fazer uma merda dessa, mano? O Laudrup é horrível Close é horrível O Bajo Também é horrível Então, assim Caraca, mano Vai ser o Bajo Mas Pelo amor de Deus Que horroroso, hein Deixa eu ver esse Close aqui Close custa 74 E o Laudrup Esse cidadão do bem Custa 53 A grande questão é Esses caras Estão Eu vou escolher o Bajo É óbvio Mas esses caras Estão em times separados Porque, assim Falou que eu posso tirar qualquer herói da Copa Mas aqui parece que saiu só do time 3, velho Eu acho que isso aqui é todo mundo do time 3, tá? É, no final das contas Eu conferi aqui Eu me fudi mesmo, tá, rapaziada? Não é do time 3, não É variado Então o Bajo chegou Meu Deus Que tristeza, sério Você faz isso aqui pensando Pô, eu vou arrumar o time pra caramba, né, mano? E aí é o Bajo Deixa eu ver as posições secundárias dele aí Ele joga de MEI e de SA É isso Que Deus tenha pena da nossa alma, tá? É isso aí, então Próximo vídeo aí Provavelmente ele vai entrar lá no lugar do Ronaldinho Gaúcho Assim, minha cara é a pior do mundo, tá, rapaziada? E aí ele vai entrar ali no lugar do Ronaldinho Gaúcho mesmo E o Ronaldinho Gaúcho vai de beijo O Ronaldinho Gaúcho custa 600 mil Mas sabe por que que ele custa 600 mil? Porque ele é o Ronaldinho, velho Somente por isso, tá? Por nada mais que isso Se eu tivesse me mandado um zagueiro era melhor Mas tá aí Vamos testar Uns 29 de química dele aí Tá aí Bem bosta, né? Tamo junto então Se inscreve no canal Ativa o sininho Aquele abraço Tamo junto Não pega essa bosta desse pack Pegue sempre O que vai te garantir algo É nóis E eu fui